Eai, gente? Turo bacana? Atenção, por um recado extremamente importante Fica atento! Começou Oficialmente Azuera! O Love 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 com quem? Com você! Chegou o carnaval! Finalmente Que diversão! Parece um animalzinho, sabe? Carnaval é essa época de alegria, essa época gostosa, essa época de folia, essa época de cidadãos foliões! Ah, que legal! Até quem não gosta de pular o carnaval, aproveita essa época do ano! Exatamente! Não é porque tem feriado! Santo feriado, gente! Não é bom aquela folguinha? Meu Deus, 5 dias em casa, hein? Ah, que delícia! Eita, Lele! Só pra quem não pula carnaval, só ficando vendo TV! Só ficando vendo TV! Mas não é só feriado! Tem música, dá pra dançar! Quem não gosta de música? Tá pra você! Love, love, love! Ok, ok, com você! Tem muitos brilhos, pô! Brilhos! Gríter! Gríter, né, cara? Brilhinhos! Máscaras! Gente feliz, gente alegre! Fantasias! Ah, é muito legal! É divertido, eu gosto de serena! E assim, carnaval é aquela festa da diversidade, Thayne! Sim! Você encontra de tudo, Thayne! De tudo! Pessoas diferentes, umas das outras! Exatamente Fantasias diferentes umas das outras É verdade, gente E é por isso que a gente acaba percebendo que existem alguns tipos de pessoas no carnaval Sim A primeira pessoa que eu já observei é aquela carnavalesca raiz Aquela que sabe de tudo, aquela viciada em carnaval Que, assim, espera muito pra essa época do ano, sabe? Ela queria carnaval, sei lá, 30 vezes no ano Ela só queria que o ano fosse carnaval Oh, coisa linda, amo carnaval, coisa maravilhosa Esse clima, oh E minha escola vai entrar agora, presta atenção que essa escala todo ano fez que essa escala é maravilhosa É mesmo? Linda Ai, eu não entendo nada de carnaval Presta atenção, primeira ala, entrando toda amarela, revestando o ouro da catedral antiga Vamos lá, gente, vamos ganhar ou levar esse título Ó, fauna brasileira agora entrando Hã? Saudose featriz Que por todos os anos Tão linda fostes E trouxesse a raiz E aí, aqui o samba e a igreja É isso, né? Eu acho que não precisa fazer outra coisa Eu acho que é isso, viu, gente O que, né? Essa claramente não sou eu Claramente não sou eu, a carnavalesca claramente não sou eu, eu não sei nenhum É, nada Como é que é até? Que fala? Samba enredo Samba enredo É, é um clássico É, nota 10 Pra quê? Tu não falou nada e falou nota 10 Tem realmente uma galera que curte o carnaval de um grau absurdo, né? Sim A pessoa realmente, meu Deus, eu amo carnaval demais A gente conhece pessoas assim, gente Gosta de uma folia, né? É, tudo bom É, tô sabendo Tô sabendo, tô sabendo Mas ao contrário da carnavalesca, tem gente que se pudesse destruir o carnaval Tem gente assim que só aproveita o feriado mesmo Que a pessoa não curte carnaval Oh, lixo Ó, todo mundo parado Pra não botar nenhum vídeo aqui pra dar uma felicidade, não sabe? Tá dançando o quê? Engraçado que estudar ninguém quer, né? Estudar ninguém quer Que tiro foi esse? É o inferno Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro é isso? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi... Que tiro foi... Não viu do céu, tio? Não dança com o tio Não empurra o tio, tá? Nada com o tio Para ir embora dessa negra Porra, né? Porra, porra, né? Porra, 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 porra Não ri do tio O bicho não gosta de carnaval, né? Os caras não gostam, não forçam os caras a gostar, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O bicho não gosta? É, sabe o que eu achei mais legal, miga? Ah Que você estava de florzinha, bonitinha nas costas E a mesma camisa, né? Ah, miga, tu gostou da minha fantasia? Nem patropeita não Mas é do tio É do tio É, não é o Thalyn, não, tá, gente? É uma outra pessoa que a gente contata pra fazer somente o tio É, verdade Um ator Eu me identifico com um tipo de pessoa nesse carnaval É mesmo? Tipo foliã carnavalesca? Não, não, não Eu me identifico com o terceiro tipo de pessoa nesse carnaval Que é o arrependido de ter ido pular o carnaval, entendeu? Eu sou essa De ter ido pra folia Eu sou essa No meio da galera, multidão, pá, música, todo mundo se empurrando Eita, mas tá aqui, piso no teu pé, enfim Aí tu quer o quê? Tu quer sair dali, tu quer sentar, enfim Tu se arrependeu de estar ali Quer dormir no meio do negócio É, tu se arrependeu Ai, 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 meu pé Ai, meu pé, meu pé, meu pé Onde é que tem um lugar pra sentar, gente? Não tem lugar pra sentar Uma festa desse tamanho não tem lugar pra sentar Eu não digo mais Não, e eu Bexiga cheia Dei no segundo carro Sério? Louca, louca pra urinar Ai, xixi O filho vai perceber Você ficou bom pra casa Quer ir pra casa? É, lá tem uma cama, um sofazinho Tu tem, né? Tenho Eu te dou a carona Ai, então se bora, cara Vamos embora Eu também não Eu dei o carnaval isso aqui, gente Eu não consigo Ai, meu pé Claramente sou eu Claramente sou eu Porque chega na hora de combinar um negócio assim Gente, deixa comigo que eu vou Eu vou de unicórnio, hein Aí eu chego falando Que que eu tô fazendo aqui nessa mesa Ai, não tem problema Porque eu dou uma aproveitada Mas eu já quero ir pra casa Eu aproveito mas eu quero ir embora É que dói os pés, né? É? E também tem aquele tipo de boy boost Que vai pro carnaval, né, gente? Tem, 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 tem Aquele boy lixo que acha que em carnaval é só pegação É só beijão na boca É só blá, 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 blá Só na beijoquinha, né? Isso aí tem de monte Não, digo mesmo É verdade, olha Tá todo mundo aqui curtindo muito esse carnaval Opa, tá passando um folheão, com licença Já tá todo caracterizado pra essa festa que tá acontecendo Que tá uma loucura Me diz E aí, tá curtindo o carnaval? Salve Tá curtindo o carnaval? Tô curtindo muito, realmente O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz, galera Mas me diz O que que você curte? Cantar, dançar Tá se divertindo adoidado nesses dias de festa? Eu tô me divertindo adoidado Que o importante é beijar mulheres, né? Tem várias mulheres lindas, inclusive, feiosíssimas Beijar mulheres Olha, olha Eu acho que eu peguei o entrevistado certo Ele que gosta muito Me pegou da nada Me pegou da nada Desses dias de folia É um folião E aí, que que você tá lá discutindo fazer? Tá pensando em fazer o quê? Saindo dessa festa Stop! Depende O que que tu vai fazer depois daqui, linda princesa? Hein? Ele tá me cantando! O que foi esse? É com vocês aí no estúdio O que foi esse? Tá um arraso, princesa linda Tu é linda, hein? Olha pra mim boneca, cara Tu é linda O que que aconteceu ali no final, gente? Eu também não sei Mas esse ator, hein? Esse ator que faz o maio com o bicho Meu Deus, hein? O bicho tá cada vez mais bonito, né, gente? E também tem o último tipo de pessoa que a gente observou Que eu também me identifico Que é aquela pessoa que quer fugir do carnaval Quer fugir das festas Quer fugir da folia Por que que a gente fez um vídeo de carnaval, será? Existem momentos, sabe? Sim, sim Tem carnaval que eu já passei com meus amigos Ê, 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 Ê – Ê, 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 Ê... E tem carnaval que eu já quis viajar Já quis dar aquela relaxada Mas esse tipo de pessoa é isso, entendeu Ela viaja... ela vai pra outro lugar Ela foge daquela agitaceira Ela quer explorar novos mundos, né Sim E aí, gente, coisa maravilhosa, boa folia pra vocês, se divirtam com resp... Mas aí, na minha cara? Se divirtam, aproveitem muito, independente de como vocês aproveitarem, gente. Gente, juízo nesse carnaval, hein? Juízo, gente. Curtam muito. Curtam esse vídeo demais, hein? Se inscrevam nesse canal maravilhoso, que é um canal maravilhoso, né? Se inscrevam. Com certeza. E se você for vestido, sei lá, de alguém aqui do canal, um personagem... Será que eu quero fazer isso? Será que eu quero fazer isso? Vai que alguém quer imitar o nosso ator tio. Ou nosso ator Michael. É. Ou nosso ator... Tem vários aí pra imitar, né? Ou nosso atores cientistas. Aí você tira uma foto lá, curtindo a folia, e você posta no seu Instagram, usando a hashtag CarnavalDD11. Que a gente quer ver tudo esses foliões doidos que são os bacanas. É. Isso é engraçado, né? Alô, DD11! Nota 9,5. 9,5? 10. Não, 9,5. Pera, não. Tu deu 10 pra nada, porque tu falou nenhuma coisa, tu falou nota 10. Aí tu chega pro canal e deu 9,5. 9,5. Pula 8. Gente, bom carnaval. Bom carnaval. Divirtam-se. Divirtam-se, galera. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Ai, saiu de todo o negócio ali, ó. Vou me matar. É, 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 é... Foi, tá linda do pai